Ei, 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 meu mano, jota, jota, ha, 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 seu, teu, teu cachorro prostituto Mamãe, eu não quero ficar em um anjo, eu quero ver o canal de ser acessada, o trem louco da putaria Fica o verdade, tá, que é, nego, dá, Fica o verdade, tá, que é, nego, dá Acredita bebê, acredita bebê Você veio pra realen com o JJ te comer Você veio pra realismo com JJ de comer E nem te come, te come, te come... Ela vai se jogando na horda do Lourdes, a borde a cara que ela tá na porta Ela vai se jogando na horda do Mourdes, a borde a cara que ela tá na porta Centra na pinroma do Rota, cama de hora que se j & roda Centra na pinroma do Rota, cama de hora que se j & roda Centra na pinroma do Rota, cama de hora que se j & roda Jogue essa xereca com os faixa preta vai caçar Jogue essa xereca, JJ vai caçar Joga essa xereca, os faixa preta pra caçar Joga essa xereca, a jota joga 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 pra caçar Ela tá louca de bala, tá louca de lança Ela vem nos esfrega e esfrega Descendo pau xereca, sobe no pau xereca Joga essa xereca, a jota joga pra caçar 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 Che che ca Che che ca Che che ca che che ca pau no cu pau, nao cu pau no cu, pau no cu, pau nao cu, pau nao cu... xereca Tá pulo a dente e não tiro de dento O menor aqui ta etapa Vou a putez sem sentimento Tá pulo a dente e não tiro de dento O menor tá fuladão e vrai no dia judeu Tá fuladense, ela tira se dentro, non tá fuladense, eles deram ar cheiro de tempo ые, tá fuladense, eles deram bora, seda, ela tira se dentro, não tá fuladense, elas deram ar cheiro de tempo E agora eu tô querendo É pau na puteta, puteta no pau É pau na puteta, puteta no pau